Seguindo com os destaques internacionais, o primeiro-ministro da Rússia afirmou que o país espera atingir a meta de elevar o comércio bilateral com a China, acumulando 200 bilhões de dólares agora em 2023. Criticando as sanções dos Estados Unidos e parceiros ocidentais, ele acrescentou que a Rússia não apenas sobreviveu às punições, mas continua se desenvolvendo e impulsionando sua cooperação com a China, fortalecendo, inclusive, ambos os países. O primeiro-ministro russo ainda revelou que o país está pronto para novos projetos em parceria com o gigante asiático dentro das áreas de energia renovável e também no suprimento de petróleo.